Pessoal, vamos falar do caso da abuela da AOC, abuela, avó da AOC lá de Porto Rico. Essa história tá muito engraçada. Essa notícia foi sugerida pelo Dória Calcinha Tostada, obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu vou contar a história desde o início, porque isso aqui, essa notícia já tá saindo no meio do caminho, porque lá nos Estados Unidos todo mundo tá acompanhando esse caso muito de perto, né? A gente aqui no Brasil não tá levando tanto atenção a isso, Então eu vou explicar desde o início pra você entender. A AOC você certamente conhece. Alexandra Ocasio Cortez é uma socialista lá, jovem, que foi eleita lá por Nova York. É uma figura muito conhecida lá nos Estados Unidos, muito famosa lá, né? É uma, sei lá, Maria do Rosário ou uma Glaze Hoffman deles lá, um pouco mais nova. Então, ela fez um post no Twitch, né? Ela era uma das principais vozes de oposição ao Trump, brigava muito com o Trump, coisa e tal. É socialista ao extremo, né? Então, ela fez um post no Twitter outro dia, dizendo isso daqui, ó. Outro dia, outra semana, minha abuela fell rio. A avó dela ficou doente, né? Eu fui a Porto Rico pra ver ela. A primeira vez que eu vejo ela depois, por causa da Covid, né? Primeira vez que eu vejo ela em um ano, por causa da Covid. E essa é a casa dela, o Furacão Maria, um furacão que passou ano passado lá em Porto Rico. Porto Rico, pra quem não sabe, é uma ilha que fica ali no Caribe e é parte dos Estados Unidos, embora não seja um estado dos Estados Unidos. Ele tem uma relação meio especial ali. Então, ela tá dizendo aqui que a ajuda que deveria ter chegado para os residentes de Porto Rico, por causa do Furacão Maria, não chegou porque o Trump bloqueou o aviso, né? O alívio, né? A grana. Então, ou seja, ela tá criticando o Trump porque Trump não mandou dinheiro pra ajudar o pessoal lá de Porto Rico. Pessoas estão sendo forçadas a fugir de suas casas ancestrais, das suas casas de muito tempo, e developers estão pegando elas, ou seja, desenvolvedores estão pegando essas casas. Isso é um... como é que eu vou dizer? É uma lenda urbana, talvez, ou talvez seja verdade, mas é um dito muito comum lá nos Estados Unidos, essa história de grandes desenvolvedores comerciais que querem comprar várias casas antigas pra fazer um prédio bonito. Você já deve ter visto isso em vários filmes. É o enredo de vários filmes americanos. O vilão quer ver comprar a casa de todo mundo pra construir um prédio. Sendo que, em tese, comprar casa, se for de livre e espontânea vontade, não tem nada de errado. Só tem coisa positiva aí, né? Agora, é lógico, nos filmes sempre o cara faz alguma coisa ruim pra coisa e tal, pra desenvolver, pra poder comprar aquelas casas mais baratas, né? E aí botou as fotos da casa da avó dela lá, né? E aí o pessoal da direita lá, dos conservadores, o pessoal do Partido Republicano, não deixou barato, né? Foi lá e fez uma vaquinha pra ajudar a avó da OAC, né? Criticando ela, falando, poxa, você tem dinheiro, né? Ela tem dinheiro pra caramba. Deputada por Nova York, uma figura pública, ganha dinheiro pra caramba. Pô, tu não tem dinheiro pra ajudar sua avó, caramba? Ficar usando a pobreza da avó pra justificar, pra criticar Trump, não sei o que lá. E aí fizeram um GoFundMe que levantou 100 mil dólares em 10 horas de funcionamento pra ajudar a avó da OAC, né? Mandar dinheiro pra ela, poxa. No final, realmente, a casa da mulher, poxa, apesar de ter uma neta tão rica, a casa dela tá bem derrubada mesmo. A verdade é essa, né? E aí o que aconteceu, né? Isso foi feito no GoFundMe, que é uma plataforma de apoio, tipo um apoio a ser da vida, mas isso é mais direcionado pra campanhas pontuais, né? E, no final das contas, o beneficiário seria a avó da OAC. Só que a GoFundMe falou que o beneficiário, no caso, não quis aceitar o dinheiro e todo mundo que doou vai receber de volta a grana, né? E aí, segundo eles, foi um negócio do tipo a família da avó da OAC não aceitou o dinheiro. Ou seja, tá na cara que a OAC não só não deu dinheiro pra ajudar a avó dela, como ela ainda negou o dinheiro humanitário que o resto do pessoal queria dar pra avó dela pra ajudar a casa da avó dela, né? E aquele negócio que o pessoal tava falando aqui é um absurdo, porque no final das contas, é um escândalo, porque no final das contas, aqui é antiga notícia de hoje, né? O pessoal falando que ela é uma mulher jovem, solteira, que tem dois apartamentos e um Tesla, que ela comprou recentemente. Estou falando da OAC, né? E ela, por algum motivo, ela se recusa a ajudar a sua própria avó. Ok, vamos fazer nós. Nós vamos fazer isso. Vamos juntar dinheiro. Juntamos 10 mil dólares em 10 horas, né? E provavelmente poderíamos ter juntado milhões de dólares se elas deixassem o fundraiser, né? A campanha continuar. Mas alguém, alguém, né? Quem será que fez isso, né? Quem será da família da Abuelas, né? Que é a avó, né? A família da avó fechou a campanha 10 horas nisso e disse que não quer o dinheiro. E, poxa, que é um absurdo isso, porque ela poderia até ter ajudado outras pessoas, né? E o que eles estão falando, né? A avó da OAC, se é muito dinheiro pra ela, podia ter ajudado esse dinheiro pra ajudar outras pessoas ali na região. Ela conseguiu convencer o pessoal da necessidade, né? E do dinheiro, né? Mas aí é o que ele tá falando, né? Que é Ocasio Cortez, na verdade, prefere que a avó dela viva num estado de sofrimento ao invés de te pegar dinheiro do pessoal. Realmente o cara deu uma chave completa nela, que deu um troco completo nela. Não tem pra ela sair, pô. O que ela vai falar agora? Aí ela fala, não, que não sei o que é lá. Você não tem o conceito de que uma geração de filhas, de primeira geração nascidas, tem na sua família? A minha avó está ok, mas ao invés de eu pedir por ajuda apenas pra minha avó e deixar os outros sofrendo, eu tô querendo atenção para todas as injustiças sistêmicas. Ou seja, ela quer explorar o sofrimento das pessoas. É isso que ela quer, politicamente. Ela tem o poder de ajudar, ela tem o poder de ela fazer a caridade, de ela pedir ajuda, de ela resolver o problema não só da avó dela, mas das outras pessoas também. Cara, se isso aqui levantasse milhões de dólares, podia dar pra avó dela, a avó dela distribuía pros vizinhos ali pra região, ah, ia resolver totalmente o problema da pobreza ali? Não ia, lógico que não ia. Mas dava uma ajuda, pô. Não é o que ela tá falando, que é um problema, que o pessoal lá tá sem dinheiro pra consertar as casas e não sei o que lá, depois do furacão Maria. Explora, mostra a hipocrisia da esquerda, né? Ou seja, ela não quer ajudar a avó, ela não quer ajudar ninguém. Ela quer explorar o sofrimento das pessoas pra ganho político, pra dizer que não governa o sistema, eu vou mudar o sistema pra ajudar essas pessoas e não sei o que lá. Putz, grila, realmente eu vou te falar um negócio. Muito engraçado. Esse cara aqui é um comentarista, né, de direita lá, ele não é político, é comentarista, e ele que organizou, como é o nome dele? Matt Walsh. Ele que organizou esse golfando, né, essa campanha pra ajudar a avó da OAC. Então é isso daí, meu amigo, é isso daqui. Imagina, cara, a pior coisa do mundo deve ser ser avó de político socialista. Você já imaginou como sofre esse pessoal? Se é pobre, é explorado pelo neto, mas ganhar dinheiro, não ganha. Ajudar não ajuda, não. Só é explorado pela pobreza. Se for rico, é renegado, né, porque aí não ajuda na campanha política, não pode fazer nada. É uma tristeza, meu amigo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.